Bom dia, galera do quarto ano! Coisa boa estarmos juntos mais um dia, mais o início de uma semana, que Deus venha nos abençoar, abençoar o aprendizado de cada um de vocês, né? Vamos lá! Hoje nós não vamos usar o livro de português, hoje nós vamos usar a nossa apostila. Então, vamos acompanhar a leitura desse conto lindo que se chama, desculpa, O Carvalho e os Contos e vem de um livro chamado Contos que Curam. Vamos lá! O mundo é muito grande e cheio de árvores diferentes. Há algumas muito grandes, outras baixas. Algumas dão frutos e outras não, mas todas são importantes. Hoje vou contar a história de um velho, forte, alto e majestoso Carvalho, que vivia sozinho no topo de uma colina. O grande Carvalho olhava para o vale verde que se estendia abaixo e sentia um grande vazio dentro de si. Todas as árvores do vale pareciam tão felizes rodeadas por outras plantas e animais, enquanto ele estava ali, sozinho. Nenhum animal queria se aproximar dele, porque os seus frutos, as bolotas, não eram tão apetitosos quanto os frutos das outras árvores que viviam no vale. Eles também diziam que o velho Carvalho era muito mal-humorado, sem entender que ele era assim porque se sentia solitário e esquecido. Ah, por que ninguém quer ser meu amigo? Eu gostaria de ter alguém para conversar, dizia o Carvalho, com grande tristeza, esperando que o vento levasse as suas palavras e alguém pudesse escutá-las. Um dia, uma família de pássaros pousou sobre ele. Bom dia, grande Carvalho. Podemos fazer o nosso ninho na sua copa? Perguntou o senhor pássaro. O Carvalho estava tão acostumado a viver sozinho que não sabia se conseguiria se dar bem com os novos inquilinos. Ficou pensando um pouco e finalmente respondeu como quem resmunga. Hum, podem ficar. Mas espero que vocês não sejam pássaros barulhentes, porque eu estou acostumada a ficar tranquilo. Ah, e nada de picar meu tronco, viu? As aves aninharam-se no grande Carvalho. E em pouco tempo nasceram muitos passarinhos. Foi uma grande mudança na vida do velho Carvalho. Agora ele tinha amigos para conversar, já não se sentia sozinho. E que maravilha! Ele parou de ficar mal-humorado e até se sentiu mais jovem. Era um novo tempo. Os dias cinza finalmente haviam se transformado em alegres dias de sol. Porém, a vida é feita de dias de sol e de chuva. E numa manhã de verão, começou a cair uma chuvarada sobre todo o vale. O Carvalho, com sua forte raiz, grosso tronco e espessa folhagem, já havia suportado grandes tempestades. Por isso, poderia proteger os seus novos amigos. Mas não podia deixar de pensar nos animais que estavam no vale. O que aconteceria com eles? Tirando de dentro de si, toda a força que possuía, começou a mover os seus ramos e folhas, produzindo ruído muito grande, que foi levado pelo vento até o vale. Queria chamar a atenção dos animais, para que subissem à colina e que se refugiassem sobre ele. A família de pássaros também queria ajudar, e voaram até o vale, fazendo um grande esforço para não serem derrubados pelos grandes pingos de chuva. Venham! Refugiem-se na colina do grande Carvalho! Gritaram uma e outra vez os valentes pássaros. Logo, a colina estava repleta de animais e pássaros que se refugiaram debaixo do Carvalho. Ao vê-los tão tristes, ele escarvou da memória, lembrando de grandes histórias que, sem demora, começou a contar. A sua voz forte e cálida entrava pelo ouvido e se alojava no coração de cada animal, despertando a imaginação sobre as cenas da história. A antiga distância existente entre o Carvalho e os moradores do vale havia desaparecido, porque os contos haviam construído uma ponte entre o coração de todos. Foi um momento mágico. Quando a chuva passou e a água baixou, os animais voltaram para suas casas. Mas, todas as tardes, antes de anoitecer, regressavam à colina e escutavam uma nova história que os transportava a mundos muito diferentes, com grandes aventuras e heróis que enfrentavam grandes desafios. Quando o grande Carvalho terminava uma história, todos diziam a mesma frase. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. É da autora Claudine Bernardes. E aí, logo abaixo, tem Desvendando um texto. Esse texto, minha gente, ele traz uma mensagem muito bonita. Mas eu não gostaria de conversar com vocês antes que vocês respondessem, para que eu não interfira na compreensão de vocês, tá certo? Então, eu vou ler as perguntas. E depois, obviamente, você vai reler esse texto, para que a sua compreensão seja ainda mais refinada do mesmo, tá? Vamos lá. O que mais gostou da história? Lembrando que o Carvalho é uma árvore que tem históricos de ser árvores antigas, bem resistentes, né? Como a própria característica do conto constituiu direitinho aí o imaginário da gente referente ao Carvalho, tá? E aí, o que mais você gostou da história é uma resposta pessoal. Lembrando, gente, que toda resposta inicia com letra maiúscula, tá? Vamos lá para a questão 2. Vamos lembrar um pouco da história do Carvalho? Você poderia citar as características dele e onde ele vivia? Então, você volta lá no texto, lê as características dele e você vai colocar aqui, tá bom? O Carvalho vivia sozinho? Como ele se sentia? Como as pessoas o viam? Essa é a parte mais triste, né? Aí, vocês vão colocar aqui também. 4. O Carvalho se sentia sozinho e achava que não tinha nada a oferecer. Você conhece alguém que se sente assim também? Aí, você vai escrever aqui. Também é uma questão pessoal, tá? E aqui nesse retângulo, vocês vão fazer um lindo desenho sobre o conto que nós acabamos de ler, tá? E em seguida, a atividade de matemática, nós faremos as páginas 28, 29 e 30. Arruma aí na sua apostila, porque por conta do dia do feriado que eu acrescentei na apostila, as páginas ficaram um pouquinho bagunçadas. Então, todo dia, a tia vai falar aí na questão de matemática, só que ficou um pouquinho atrapalhado. Aí, vocês vão corrigir, tá bom? E em educação física, vocês sabem que já já vai começar as Olimpíadas, né? As Olimpíadas, elas iniciaram lá na Grécia Antiga, com os gregos antigos, né? E a gente sabe que vários esportes aí competem. E hoje nós vamos estudar um que também faz parte, né, dos esportes que participam aí das Olimpíadas, que é o tênis de mesa, tá? É a última tarefinha da apostila de vocês de hoje, né? Porque hoje nós vamos usar a apostila e o livro de matemática, ok? Coloca aí na figurinha onde tem o tênis de mesa, tá? Diz assim, Conhecido popularmente como pingue-pongue, o esporte requer que o atleta lance a bola com o auxílio de uma raquete por cima da rede, na área da mesa do adversário, somando pontos quando o oponente não conseguir devolvê-la. Então, aqui tá pedindo assim, observe a imagem e preencha os quadrinhos com o número correto. Número de raquetes, quantas raquetes os meninas estão usando aí? Quais são os números de jogadores? Número de bolas e o número de mesas, muito fácil, né? Isso aí é o mais fácil de todos, belezinha? Então, a tia explicou aqui a atividade de português e educação física. Vamos agora para a matemática. Vamos lá. Adição e subtração. Carlos sempre participa de campanhas para ajudar pessoas. Na última campanha que participou, ficou responsável por organizar a arrecadação e distribuição de água. Aí ele, vamos entregar 835 litros de águas para os moradores da Rua Alfa. E aqui, tem alguns dados sobre cada... Eles separaram aqui garrafas de 1 litro, de 5 litros e 20 litros, tá? E aí, presta atenção. Quantos litros de água foram arrecadados? Então, aqui tem um total de 1 litro, de 5 litros e 20 litros. Então, vocês têm que somar esses três números aqui para saber quantos litros foram arrecadados. Isso vocês respondem no caderno de matemática, tá? Depois de entregar a doação para os moradores da Rua Alfa, quantos litros de água restarão? Então, vocês vão somar esses três aqui, esses três números para saber quanto deu ao total. E depois, olha lá. Para entregar na Rua Alfa, ele tem que entregar 835 litros. Aí, vocês vão diminuir do resultado que der dessa soma, 835, para saber aí quanto vai sobrar, tá? A segunda doação de água foi feita para os moradores da Rua Ômega. Depois disso, sobraram 7.050 litros de água. Quantos litros de água os moradores da Rua Ômega receberam? Então, aqui, depois que você somar os três números, diminuir por 835, né? Vocês vão diminuir novamente com 7.050 para saber qual foi aí a quantidade de litros que a Rua Ômega recebeu, certo? Que situações fazem que seja necessário a distribuição de água, alimento e roupas para as outras pessoas? Você já participou de uma ação como essa? Converse com colegas e professor. Então, às vezes acontece de ter enchentes, né? Esse lance da pandemia mexeu muito, né? Com o financeiro, com o trabalho das pessoas. Então, há momentos, realmente, que as pessoas precisam de doação, né? Então, são momentos desse aí que a gente precisa olhar para o outro. Que, como eu já disse a vocês, ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa se ajudar, né? Essas questõezinhas, vocês respondam lá no caderno de matemática, tá? Coloca o cabeçalho direitinho para fazer. Agora, a tia vai explicar a página 29. Vamos lá. Adição. Em cada estação da linha azul do metrô de São Paulo, embarcam diariamente milhares de pessoas. Se um trem saiu da estação Jabaquara, com 1.234 passageiros, e na estação seguinte, que é a estação Conceição, entraram mais 811 passageiros e não desceu ninguém, com quantas pessoas o trem chegou à próxima estação São Judas? Então, o que o livro vai nos mostrar aqui? Está nos mostrando uma situação lá do estado de São Paulo, que tem o metrô, né? E o metrô é a linha azul, então são várias linhas, cada uma com uma cor, né? E na estação Jabaquara, subiram ali 1.234 passageiros. Na estação seguinte, que é a estação Conceição, subiu mais 811. Não desceu ninguém. Então, quantos passageiros chegaram até a estação São Judas? Aí o livro vai nos responder essa. Para responder essa pergunta, podemos calcular o resultado de 1.234 mais 811, né? E aqui o livro, primeiro ele vai decompor o número, ó lá, 1.000 mais 200 mais 30 mais 4, vai dar o número 1.234. E 811, né? 800 mais 10 mais 1, vai dar 811. E aqui vamos somando. Vamos somar o quanto que vai dar 1.234 mais 811, né? Vai dar 2.045, certo? E aí também podemos calcular o resultado 1.234 mais 811 com o algaritmo usual, ou seja, sem decompor o número, né? Então, observe, 1.234 mais 811. Então, a gente sempre começa a continha na casinha da unidade. 4 mais 1, 5. Aí vamos para a casinha da dezena. 3 mais 1, 4. E aqui no caso é 40, né? Aí nós vamos lá para a casa da centena. 2 mais 8, 10. Mas eu não posso deixar o 10 aqui. Então, sobe a dezena, né? Sobe a centena, desculpa, e fica o zero. E vamos lá para a unidade de milhar, que é a última casinha que falta somar. 1 mais 1, que subiu aqui da casinha da centena, vai dar 2. Então, vai dar 2.045. Aí aqui, no finalzinho da página, tem aí alguns quadradinhos para vocês preencherem. 4 unidades mais 1 unidade é igual a quantas unidades? Fácil. Tem até a setinha mostrando aí qual é o número. 3 dezenas mais 1 dezena é igual a tantas dezenas. Presta atenção na setinha. 2 centenas mais 8 centenas é igual a 10 centenas. Ops, eu dei a resposta desse. Ou quantas unidades de milhar? 1 unidade de milhar mais 1 unidade de milhar é igual a quantas unidades de milhar? Então, o trem chegou à estação São Judas com passageiros. Muito fácil, né? Agora, vocês vão colocar na página 30, que é a página que nós faremos hoje. Porque a página 28 e 29 são basicamente explicações, né? Vocês têm bem pouca coisa para preencher na 29. Então, vamos aqui para 30. Para arrecadar dinheiro para comprar um telescópio para a escola, os alunos realizaram uma festa por semana durante um mês. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pessoas que participaram das festas cada semana. Observe. Então, né? O pessoal da escola queria comprar um telescópio. E aí, eles fizeram uma festa por semana durante um mês. Então, vamos lá. Na primeira semana, 1.254 pessoas participaram. Na segunda semana, 1.307. Na terceira semana, 1.905. E na quarta semana, 1.123 pessoas. Quantas pessoas participaram das festas da escola? Então, vocês têm que somar todos esses números. Lembrando, é número embaixo de número, né? Para que não altere o valor da conta. E aqui embaixo, vocês vão responder. Participaram das festas da escola. Quantas pessoas, tá? Aí, olha só. 3. Veja como a professora Mariana começou a calcular o resultado de 65.302 mais 23.730. Aí, diz assim. Ela colocou aqui, tá vendo? Cada número na sua casinha. Então, ela começou lá da casinha da unidade. 2, 3, porque 2 mais 0 é 2, né? 0 mais 3 é 3. E agora, quanto que é 3 mais 7? E aí, você vai dar 10. Mas eu não posso deixar 10 aqui na casinha. Então, eu coloco o 0 aqui. Sobe uma centena. Aqui no caso, né? Tá na casa da centena. Aí, fica 5 mais 1, mais 3. Vai dar quanto? E aí, vocês vão terminar de fazer a soma para ajudar a professora Mariana. Tá certo? E aqui, ela está dizendo aqui, ó. Aqui, juntamos as 3 centenas com as 7 centenas e obtemos 10 centenas. Que equivalem a 1 unidade de milhar. Ela só está lembrando vocês. Mas quem vai terminar, quem irá terminar são vocês. Tá bom? Então, hoje nós temos um texto e a interpretação do mesmo. Que é o texto da coleção Textos que Curam, do Carvalho. Nós temos a questão de educação física, que é super facinho. Depois, vocês pintem um desenho para ficar bonitinho. E temos praticamente uma página de matemática. Então, hoje está muito, 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 muito suave. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Caprichem na lição e respondam as questões da página 28 do livro de matemática no caderno de matemática. Tá bom? Cheiro! Até amanhã!